Para que eu venha buscar, Senhor, o que foi perdido? Oh, Deus, para que as pessoas lá fora possam entender o tamanho do ser a nossa vida através do nosso testemunho. Deus, nós queremos Deus ser testemunho fiel a Ti nessa terra. Oh, Espírito Santo, nos ilumina com poder e graça nessa noite. Nos fortalece espiritualmente de Deus, Senhor Jesus. Nós queremos sentir novamente o Senhor. Deus, porque nós sabemos que quando nós não conseguimos buscar o Senhor, o nosso semblante cai. Quando nós não conseguimos orar, o brilho do nosso rosto se vai. Mas nessa noite, Jesus, eu peço a Ti que o Senhor renova a Tua igreja. E que o brilho do Teu Espírito volte a brilhar no rosto dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo comece a soprar no nosso coração nessa noite de novo. Porque nós queremos sentir novamente, Deus, aquilo que nós não sentimos mais. E nós sabemos, oh Pai, que nós temos perdido muita coisa no caminho. Mas o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa luz que é no meio até os nossos passos. E nessa noite nós vamos sair daqui, oh Deus. Com a tragma, Senhor. Com a totalidade que o Senhor nos confiou nas mãos. Porque nós queremos apresentar diante do Senhor completamente. Nós não queremos atentos de qualquer maneira. Nos esforçar na Tua casa para naquele grande dia você perder a salvação, não, Senhor. Oh, Espírito da verdade, nós queremos estar bem pertinho de Ti, Senhor. Nós queremos ser verdadeiros crentes. Queremos ser Teus verdadeiros adoradores. Que Te adorem, respirem e liberdades. Deus amado, Deus Santo, se tiver alguém aqui, Senhor. Que tenha alguma coisa fora do lugar da Sua vida. Que o Senhor venha colocar no lugar nesta noite. Mas que não venha sair daqui, oh Deus. De qualquer maneira. Porque eu sei que o Senhor veio aqui a este lugar para fazer nós entendermos. Que nós devemos procurar o Senhor todos os dias. Que nós devemos buscar todos os dias. Porque sem perceber, Senhor, nós perdemos. Sem perceber, Senhor, nós deixamos alguma coisa de lado. E nesta noite nós queremos, oh Deus. Que o Senhor nos ajude. A encontrar, Senhor, todas as drágrimas, oh Pai. Que um dia não foi perdida na nossa vida. Porque nós não queremos ficar neste mundo. Nós queremos subir contigo, oh Pai. Então, faça de nós, oh Pai, uma família, Senhor. Uma família das que amamos aos outros, oh Pai. Uma família unida no Senhor nesta noite, oh Pai. Deus, que haja união, Senhor, entre nós, oh Pai. Que haja amor entre nós, oh Senhor. Que nós venhamos abrir o nosso coração e perdoar aquele que nos feriu. Aquele que nos magoou, Senhor. Que nós venha abraçar aquele que fará o mal de nós, oh Deus. Porque nós queremos ter o coração do Senhor. Espírito Santo de Deus. Fale em cada coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Deus, o Teu poder. Nós queremos, Senhor, a restauração, Jesus. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restitui-se em conta. Restitui, Senhor. Aquilo, Deus, que foi destruído. Que o Senhor restitui novamente, oh Deus. Deus, amado, Deus Santo, a Tua parada diz que aquela mulher, se eu não encontrar, Senhor, a sua tráquima. Ela reuniu as suas amigas, os seus vizinhos, Senhor, e festejou. Deus, amado, que venha haver festa, Senhor, na casa, na vida desse irmão, dessa irmã. Que venha haver festa, Senhor, o culto de ação de graça, nessa casa, Senhor. Aleluia, que a paz, meu reino, nessa casa. Falou com você também. Falou. Quando ela estava pregando, o Senhor, quando ela estava pregando, o Senhor, ele falou comigo assim, oh. Lembra, de onde caíste? Se arrependa. Volta a prática do primeiro amor. Falei, mas Deus, por que o Senhor está dizendo isso? O Senhor falava que muitas pessoas estão aqui, irmãs. E já perderam até a essência de buscar, Deus. Tanto o fato de buscar ou não buscar, não tem nada a ver. Sabe o que é que nós temos que parar, irmãos? De esperar pelos outros. Nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus. Porque cada um de nós vai prestar conta de antinérito. Nós temos, irmãos, que olhar primeiro para nós. Como que está a nossa vida? Muitas das vezes nós estamos olhando a vida dos outros e esquecemos da vida da gente. O Senhor, ele foi me falar poderosamente. Olha, irmãos, eu vou falar com vocês. Missionária Mara perguntou o que é que ia ter quinta-feira aqui. Eu até falei com ela que ela estuda o Bíblio. Mas, quando a irmã estava pregando aqui, sabe o que o Senhor falou comigo? Ele mudou tudo. Falei, Deus, o que é isso? É, mudou tudo. Sabe o que ele falou? Ele falou, ó, tem várias pessoas que não estão na igreja. Você não vai chamar o povo e não vai atrás deles, não? Falou comigo aqui em cima, irmão. Amém, Jesus. Você não vai atrás deles, não? Ela estava pregando aqui e deu só dar isso comigo. Amém, Deus. Sabe o que é isso, irmão? Muitas das vezes as pessoas, irmão, estão sumidas da igreja. Sabe o que a gente faz? A gente incomoda, a gente fica incomodado, tranquilo. A gente faz uma coisa, mas esquece da outra. Amor, não é só quando está assim junto, não. Amor é quando a pessoa está lá doente, quando a pessoa está sofrendo, quando a pessoa está com problema. E a gente vai atrás deles. Tem dracma perdida dentro dessa igreja aqui e nós estão deixando de lado. Eu estou falando isso aqui porque Deus falou comigo aqui forte. Me chamou a atenção. Deus me chamou a atenção aqui. E quinta-feira, irmão, ia ser estudo bíblico. Quinta-feira vai ser visita. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, eu estou indo. Glória! Aleluia! É quem quiser ir, irmão. Eu não abrigo ninguém, não, irmão. Porque cada um vai prestar conta diante de Deus. Eu vou fazer a minha parte porque Deus nessa noite falou forte comigo. Agora tem... Deus falou, ó, tem pessoas que estão perdidas aqui na igreja. E você não vai buscar, não? É, Jesus. Falou desse jeito comigo. Quem vai prestar conta diante de Deus no último dia, só leva, irmãos. A Bíblia fala, obedecei vossos pastores porque deram a vossas almas e há de dar conta no último dia. Irmãos, eu vou ir. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, fica. Eu vou ir fazer aquilo que Deus está mandando, irmão. Aleluia! E o Senhor falou comigo aqui em cima que, ó, tem dracma perdida na sua vida. E na igreja, muitas das vezes você não está em casa, não, irmão. Está na igreja. Sabe por conta de quê? É o que a palavra foi pregada aqui, ó. Certo? Muitas vezes nós pregramos, nós louvamos, fazendo de tudo, irmão. Mas esquecemos, irmão, de uma responsabilidade muito grande. Daquelas vidas que muitas das vezes estão lá. Irmã Tita está lá, irmão. Doente. Nós temos que ir lá visitar ela. Irmã Luz já está subida. Tem que ir lá. O olhar é o que está acontecendo. O Douglas está subindo. Nós vamos lá também, irmão. Não importa. Quer saber como é que ele está, que deixou de ser. Nós vamos lá por quê? Como é que está? Amém. Quem quiser ir comigo, vem. Quem não quiser, irmão. Fica em casa e eu estou aqui. Deus pegou aqui em hoje, irmão. Foi Deus que falou aqui. Não foi boca de mulher, não. Foi boca de Deus que falou. Foi Deus que falou. E falou, foi forte, gente. Eu estou aqui, irmão. Estou sentado aqui, irmão. Primeira coisa que eu ouvi. Eu vi um cajaco descendo aqui dentro da igreja. Olha, Deus. Olha, Deus. Olha, Deus. Dentro da igreja. Cobrança. Deus cobrando, irmão. Olha, Deus. É Deus cobrando. E muitas vezes a gente não fica falando. Ah, a igreja está vazia. A igreja está vazia. O povo sobe. Ninguém vai atrás deles. Aí fica vazia mesmo, irmãos. É responsabilidade nossa. É nós, irmãos. Nós estamos na frente da obra. A responsabilidade é nossa que está na frente da obra. Nós temos que ir atrás. Deus falou e me chamou a atenção aqui. Amém, Jesus. E sabe o que Deus ainda falou mais? Enquanto a minha casa estiver desse jeito, a sua vida vai ter que ir embora. Aleluia! 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 Que mudança! Aleluia! Ele, ó, o Senhor, fala comigo. Que mudança? Faz o que eu quero que você faça. Aleluia! 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 Muitas das vezes a vida da gente não muda, irmãos. Não muda. De quem está, luta. A vida não muda. Não acontece nada. Sabe por conta de quem, irmão? Porque nós não põe em ordem a nossa casa. Mas por que, pastor, põe em ordem a casa? É cuidar daqueles que estão aqui dentro, irmãos. É cuidar deles. Muita gente aceita Jesus aqui, irmão. Nossa, nem... A gente pega aqui o número, pega o tudo, mas não resolve nada. Fica a mesma coisa. Tem dracma que está perdida nessa igreja. Agora Deus. E Deus está... Ó, Deus está... Ó, fone forte comigo, hein, irmãos? Amém, Jesus. Deus, ó, forte. Quinta-feira nós vamos atrás. Fica de pé. Fica de pé. Quem quiser aí vai, irmão. Quem não quiser, eu estou aí. Eu vou a pé, irmãos. Ó, eu nem ligo. Vou a pé, vou. Arrumo o ônibus. Vou qualquer coisa. Mais um pouco. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ó, irmãos. Você sabe que sexta-feira aqui, ó. Sexta, sábado e domingo. Vai ter uma cruzada aqui na igreja com o irmão abençoado que vai estar aqui, né, irmãos? Vai ser sexta, sábado e domingo. Uma cruzada, irmão, né? Ele já veio aqui. Ele vai voltar agora sexta-feira. Ele vai estar aqui. Vai fazer sexta, sábado e domingo. Usar na mão de Deus. É para a glória de Deus. Na cura. Libertação. E eu vou falar com você. A pessoa até fulbida, cansa assim, irmão. Ele ora. E Deus, pela infinita misericórdia, faz o milagre acontecer. Amém, irmão? Amém. Então, sexta, vai ser sexta, sábado e domingo. Amém? Amém. E dia 26, você sabe também, né? Que é a festa do grupo de senhoras. Viu, irmãos? Festa do grupo de senhoras. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, na festa eu quero contar com todas as irmãs da igreja que faz parte do altar, que tem oportunidade no altar. Há por quê, irmãos? Porque nós temos que unirmos, todo mundo junto. Não importa quem está no grupo ou deixou de estar. Tem que estar na igreja para ajudar na obra de Deus. Amém, irmão? Em nome de Jesus, porque queira ou não queira, irmão. É um culto da nossa igreja. É culto da nossa igreja. Né? Então, a gente tem que unir para vencer o diabo. Porque se nós não unir, não adianta, não. Não adianta. Nós temos que unir, é nós aqui. Porque se ficar divisão, irmão, o diabo vem, destrói mesmo. Não adianta. Então, vamos unir um ajudando o outro. Quem puder, ajuda. Quem não puder, sente e fica calado e deixe o pau quebrar. Amém, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Porque a obra de Deus é isso. A obra de Deus, irmão, se nós não pudermos ajudar, então nós não podemos trabalhar. Nós temos que ajudar. Né? Queira ou não queira. Eu falo mesmo, irmão. Olha, mesmo que eu não participo, mas eu oro, eu peço muito a Deus. Eu faço parte porque eu oro. Eu faço parte, mando lá todo dia, três horas. Eu mando mensagem lá do grupo, lá, três horas. Tem uns que acordam. E até, ora também. Mas tem outros que nem falam nada. Mas eu estou orando pela igreja. Estou orando, estou orando, estou orando, irmão. Acordei três horas, acabou, eu perdi o sono. Aí eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar e até de manhã clarear. Aí, quando é de dia, eu tenho que dormir a tarde, pelo menos um pouquinho, senão eu não aguento. Né, irmão? Mas, e aí, orando para a igreja, orando pelo culto. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas, nós temos que estar nessa guerra. Amém, irmão? Já estou terminando. Quarta-feira, abertura, irmão Vejaí. Oportunidade, irmão Vagna. Sexta-feira, abertura, irmão Everett. Oportunidade, irmão Penha. Amém, irmão? Amém. É sexta-feira, não é isso? Sexta. Sábado, abertura, pastora de cá. Oportunidade, Sônia. Amém? Oportunidade, irmão Sônia. Domingo, abertura, pastora de cá. Oportunidade, irmã Mara. Amém? Segunda-feira, ensaio do grupo, a voz que clama no deserto. Terça-feira, não tem, né? Não, terça não tem. E quinta-feira, visita. Amém, irmãos? Amém? Nós temos que fazer a honra de Deus. Amém, irmão? Amém. Amém? Vamos ao próximo. Irmãos, ó. Eu quero chamar aqui hoje, aqui na frente. Você que por um momento de luta, de trova. Um momento de sofrimento. Porque a gente vive isso em nosso dia. E quer hoje fazer diante de Deus o conserto, não é com o pastor, não. Com Deus. Ah, eu quero fazer um conserto com Deus. Quero pôr minha vida diante de Deus. Talvez as lutas que você está passando, é fruto. Porque você parou em meio às lutas. Vem cá na frente aqui. Você parou em meio às lutas. E você, vem cá na frente. Vem cá na frente porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Você que por um momento de luta, momento de provação, momento de dificuldade. Você parou na presença de Deus. E hoje, irmãos, não é vergonha. Não é vergonha. Eu vim aqui na frente. O pastor, ah, pra mim não. Sabe por conta de quem, irmão? Porque tem momento na vida da gente que a gente para. Tem momento, irmão, que é você e Deus. Parece que todo mundo vem das costas pra você. Mas eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus tenha mudado a história da sua vida. Amém? Amém? Nós vamos orar. Amém, irmão? Se não tem que Deus abençoa todos vocês aqui nesta noite. Amém, irmãos? Amém? Amém? Irmãos, vamos orar. Vamos ficar de pé. Hoje eu nem vou falar nada, não. Porque o horário já foi bom. E eu creio que Deus falou poderosamente comigo. Amém? Eu tomei o negócio. Olha, irmãos, preste bem atenção. Quando Deus chama a nossa atenção, é sinal de vitória. Amém, meu Deus. Sabe por conta de quê, irmãos? Porque é desse jeito que nós vamos entrar no céu. Amém? É dessa forma. É cajada aqui, é cajada ali. E o pau quebra ali, quebra aqui. O negócio é assim. A Bíblia fala que o reino do céu é tomado por esforço. Tem que esforçar. Amém? Levanta a sua mão para o céu. Vamos orar. Deus, em primeiro lugar, eu quero agradecer o Senhor pela vida da missionária de Nete. Que Deus venha abençoar ela poderosamente, juntamente com a tua casa, tua família, seus filhos, seu marido. Que o Senhor venha dar.